Eu trombei com a novinha na favela Me apaixonei pelo sorriso dela E de quebrada fui procurar o face dela Ela é solteira, muito amiga, sem problemas E não citei que não tinha uma moeda Continuei em ganhar o coração dela Me esforcei dando uma tensãozinha pra ela O essencial, ponto final, eu beijo ela Satisfação, sou Vitão e você Gabriela Sou do Morral e você veio de Ilha Bela Dá uma tensão, eu tenho dom, talvez prospera Com os pés no chão, nós dois se mal, nos que interessa Com os pés no chão, nós dois se mal, nos que interessa E eu trombei com a novinha na favela Me apaixonei pelo sorriso dela E de quebrada fui procurar o face dela Ela é solteira, muito amiga, sem problemas E não citei que não tinha uma moeda Continuei em ganhar o coração dela Me esforcei dando uma tensãozinha pra ela O essencial, ponto final, eu beijo ela Satisfação, sou Vitão e você Gabriela Sou do Morral e você veio de Ilha Bela Dá uma tensão, eu tenho dom, talvez prospera Com os pés no chão, nós dois se mal, nos que interessa Com os pés no chão, nós dois se mal, nos que interessa Quando essa chuva passa Pode ir pra que eu vou te encontrar Sou da favela e não tem como negar Dá uma tensão, a gente pode tentar Lá no morrão a gente vai conversar Gostei do seu beijo, isso não vou negar Só eu e você na visão do luar Nós acende um beco e deixa o beijo rolar Mas o maloqueiro dando certo Toda patricinha, zona sul veio dos prédios Vem com esse sorriso, tá ligado? É o que eu mais quero Só eu e você na Netflix, papo reto Me cansei de baile e de festa Jura ficar comigo não tem nenhuma moeda Coloca na balança, nosso amor hoje é decreto Nossa felicidade em olhar nós se completa Quando essa chuva passa Pode ir pra que eu vou te encontrar Sou da favela e não tem como negar Dá uma tensão, a gente pode tentar Lá no morrão a gente vai conversar Gostei do seu beijo, isso não vou negar Só eu e você na visão do luar Nós acende um beco e deixa o beijo rolar Mas o maloqueiro dando certo Toda patricinha, zona sul veio dos prédios Vem com esse sorriso, tá ligado? É o que eu mais quero Só eu e você na Netflix, papo reto é o sete Quando eu faço o sete